Música Boa periquita, cria asa periquita Treme, 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 treme a tabaca Acredita de meia Alô moçada, é sucesso, tá chegando o beruleibe Beruleibe na asa Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Beruleibe tá chegando pra gatinha abusada Beruleibe tá chegando pra gatinha abusada Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Cria, 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 asa periquita Cria, 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 asa periquita Treme, treme a tabaca Sacó de carola, é nóis! Sou eu, sou o Joe, o famoso biruleibe Acredite em mim, sacó de carola Cria a asa periguita, treme, treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Tiroleip tá chegando pras gatinha abusada Tiroleip tá chegando pra gatinha abusada Cria a asa periguita, treme, treme a tabaca Cria a asa periguita, treme, treme a tabaca Sacote carola, é nóis! Cria a asa periguita, treme, treme a tabaca Cria a asa periguita, treme a tabaca